Acho que é uma produção descabida, a quantidade de coisa que é produzida e na velocidade que é. Isso a gente vê muito com o fast fashion, mas tem dados também muito legais, por exemplo, o mercado de segunda mão cresce quatro vezes mais rápido hoje no mundo do que o mercado primário. Tem estudos que dizem que até 2026 ele bate o mercado, o fast fashion. A moda é uma forma de expressão. O que a gente veste ou deixa de vestir diz muito sobre quem somos. Mas por trás disso tudo está uma das indústrias mais poluentes do mundo. De acordo com a ONU, responsável por quase 10% da emissão de gás carbônico na atmosfera, só perdendo para o setor petrolífero. Uma moda mais sustentável não é só importante, é urgente. Oi, você está na mina e o papo de hoje é sobre moda circular. É um conceito que propõe reduzir o impacto ambiental das roupas com reciclagem e a reutilização daquilo que não usamos mais. Quem conhece muito desse assunto é uma atriz e apresentadora que há dois anos lançou a startup Gringa, uma plataforma de compra e venda de peças e acessórios usados, todos importados, originais e, claro, muito mais baratos e sustentáveis. Muito bom receber Fiorella Mathez aqui comigo. Ela e uma turma que veio junto, né? É só um. Agora, falando em trabalhar, você trabalhou como modelo na adolescência, né? Antes de virar atriz e apresentadora. Foi lá que você começou a se interessar por moda? Falar de moda? Foi lá, com certeza. Eu antes tinha muito pouco contato com moda. Minha família não tem ninguém, assim, que é um grande amante de moda. Então, não tinha essa referência dentro de casa. E foi quando eu participei do concurso de modelo que eu passei, fui morar em São Paulo. Comecei a fazer catálogo, campanha, desfile e tal, que eu realmente conheci esse universo todo. Me apaixonei e comecei a me identificar, assim, isso fazia parte da minha identidade. Eu acho que moda é muito sobre isso, né? Assim, o jeito que você se veste, o que você gosta, uma maneira de você se expressar, uma maneira das pessoas te conhecerem, né? Quem te olha, você está causando algum impacto e passando alguma mensagem sobre aquilo. É verdade. Eu acho muito isso. A mensagem que você passa e mostra muito a cultura ali de um povo também. De um povo, exatamente. Até mesmo a sua história, às vezes. Você pode usar uma peça super antiga, que era da sua avó. Ou, enfim, é o seu estilo que é super marcante. Todo mundo fala, nossa, esse estilo é do fulano. Então, eu acho que tem muito a ver com a sua identidade, assim. E a moda me ajudou a descobrir a minha identidade, sabe? Sim, sim. Agora, a sua relação com moda, ela se transformou também, assim, ao longo dos anos? Você foi mudando a forma de ver a moda. E como é que você resolveu empreender com a coisa da moda circular? Era uma coisa que também já fazia parte de você? Eu tenho dificuldade de dizer, sabe quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Mais ou menos isso. Porque a gringa vem muito da minha experiência como consumidora e da minha paixão pela moda. Mas isso tudo eu precisei de um processo de amadurecimento pessoal, que vem lá desde os 14 anos, quando eu comecei a trabalhar como modelo, a descobrir o universo da moda, a gostar de moda, a querer começar a me interessar a estudar sobre isso, ter referências sobre isso. Há pessoas que já trabalharam comigo e que trabalham, né? A gente está o tempo todo em contato com pessoas no set, etc. Por exemplo, pode ser uma personagem, mas pode ser um stylist também, que te ensina muita coisa. Então, eu acho que toda essa bagagem que eu vim construindo, dos 14 aos 32, quando eu realmente resolvi empreender, fazem parte da gringa e me fizeram chegar nesse momento também de vida, de maturidade, de questionamento pessoal também. Eu acho que foi uma fase que eu estava já um pouco cansada de fazer a mesma coisa há tanto tempo, um pouco me questionando sobre marcas que eu estava me associando, que tipo de consumo que eu estava reverberando nas redes, sabe assim? Isso já estava na sua cabeça. Eu acompanhava você um pouco, até as roupas, né? Você começou a entrar... Você gostava de brechó, assim? Eu gostava, assim... Para mim tem uma grande diferença entre brechó e o second hand. O mercado de segunda mão, não necessariamente, ele é uma loja ou, enfim, uma plataforma de produtos antigos, vintages. Normalmente, o brechó, eles são achados de coisas um pouco mais antigas. Por exemplo, na gringa, a gente tem coisas super atuais, só que eles já tiveram dono antes. E a gente tem as coisas vintages também. Que são como se fosse num brechó. Que são como se fosse num brechó, exatamente. Entendi. Então, a curadoria, o cuidado com aquela peça, os achados que a gente tem, tudo isso faz, eu acho, o second hand ser um pouquinho diferente no conceito do que você vai achar ali, né? Do que um brechó tradicional, antigo, esse que a gente vê. Às vezes é uma loja de bairro, né? Às vezes é uma coisa grande que você conheceu lá fora, etc. Mas eu acho que é um conceito um pouco... Digamos que o second hand é o brechó moderninho, assim. É, mas moderninho não. Não, e assim, eu entendi que também é... Ele pode ser de segunda mão mesmo, e o brechó pode ser... E o brechó tem coisas mais antigas, pode ser também. Isso, pode ser. Só que no second hand também pode ser uma coisa de segunda mão, mas muito antiga. Também. Ele pode ter coisas vintages. A gringa não é um vintage. Ela não é só um brechó vintage. Ela é uma plataforma de produtos usados. E você tem uma carreira super bem sucedida como apresentadora, como atriz. Quer dizer, empreender foi uma decisão radical. Foi. Foi, foi bem radical. Eu acho que assim, eu me considero um pouco empreendedora desde sempre. Acho que você também é, né? A gente começou a trabalhar muito cedo. A gente é a nossa própria empresa, querendo ou não. Então a gente toma as nossas decisões. A gente tem as nossas estratégias e tal. Agora, eu coloco isso tudo numa empresa. Numa coisa que não é só eu, o meu rosto, o meu corpo, né? O meu trabalho. E com um monte de gente. Com um monte de gente. Que depende desse monte de gente. Exato. Que depende. E um monte de gente que ajuda também. Mas é um trabalho muito de equipe. É um trabalho de muita sinergia. E de muita entrega. De muito desafio. Acho que você tem que estar aberto para as novidades. Eu acho que 90% do meu tempo eu faço coisas que ou eu não sei fazer, ou eu não gosto de fazer. Mas empreender é isso. Não adianta você escolher. Ah, não. Essa área aqui eu não vou investir. Não é. Você tem que mexer em tudo. Você tem que saber de tudo da sua empresa. E ainda existe, você falando desse consumo, existe muito preconceito ainda das pessoas de usar, de comprar roupa usada. Sim. Tem isso também. E tem gente também que tem vergonha de vender online as peças. Tem. Das roupas ou a bolsa ou o sapato. Tem gente que acha que roupa usada é roupa usada e não vão comprar. Aí tem gente também que tem vergonha de botar para circular. Botar para vender. Não tem isso. Você deve viver esse problema lá. Tem muito. E é uma coisa muito de geração, assim. A turma de geração Z, ela não quer nem saber disso. Eles já estão super ligados no trade, tipo, compra para valorizar, para vender mais caro. Eles já estão com uma outra visão. E, ao mesmo tempo, tem uma geração um pouco mais velha, que, normalmente, no caso da gringa, são as donas desses armários que a gente quer destravar, né? Que já tem muita coisa acumulada, que já viajou o mundo inteiro, que tem muita coisa para vender e tal. E aquilo tudo já não faz mais sentido. Mas ela fica assim, ai, mas será que vender dá trabalho? Porque, né, é um mercado muito pouco profissionalizado. Sim, tem pouca... Pouca gente fazendo isso. Pouca empresa que faz isso no Brasil. E pouca plataforma que as pessoas... Ai, eu quero vender, pensa... E é isso que eu quero. Eu quero vender, pensa na gringa. É esse trabalho que eu venho fazendo nesses dois anos e meio e vou continuar fazendo por muito tempo. Então, é ensinar que vender não dá trabalho. Que vender não é vergonha nenhuma. Isso já está mudando. Essa questão toda de coronavírus, eu acho que todo mundo passou a olhar muito mais para dentro e para o nosso planeta, né? De falar, poxa, a gente é uma coisa só. Se eu não estou bem, o outro lado, o outro lado também não vai estar bem, né? Sim, sim, sim. E aí, esses questionamentos todos, eu acho que deu uma avançada, né? Ajudou a amadurecer esse mercado. E aí, o outro lado que a gente vem com a estratégia de... A gente faz tudo. Você não aparece, a gente faz tudo para você. Vocês fazem tudo, né? Tudo. A pessoa vai lá... A pessoa... Ela só tem que falar, eu quero vender. Existe o anonimato, entendeu? Tem essa coisa assim... Tem. E não é nem por uma questão de anonimato, porque eu acho que isso daqui a pouco as pessoas vão ter orgulho de falar. Deveria, né? Gente, eu vendi, eu ganhei um dinheiro, eu comprei esse outro sem gastar. Isso é maravilhoso. Ainda por cima, é sustentável. Por que existe ainda tanto desperdício na indústria da moda, né? Porque a gente tem, assim, os dados, né? Mais de 70% dos resíduos textos são incinerados ou jogados em aterros sanitários. Isso corresponde a um caminhão de lixo de roupas por segundo. Olha que loucura isso. É uma loucura. Desse total, só 12% vão para reciclagem e menos de 1% é usado para fabricar outras peças. Isso é um problema enorme, ecologicamente falando, para o planeta, isso é um mega problema. É um super problema. Eu acho que é uma produção descabida, né? A quantidade de coisa que é produzida e na velocidade que é. Isso a gente vê muito com o fast fashion, né? Mas tem dados também muito legais, por exemplo. O mercado de segunda mão, ele cresce quatro vezes mais rápido hoje no mundo do que o mercado primário. Tem estudos que dizem que até 2026 ele bate o mercado, o fast fashion de tamanho. Esse mercado, então, dessa moda ser forte. É, e isso tudo está acontecendo por quê? Porque, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, a gente já tem plataformas muito robustas, com serviço impecável, atendendo milhões de pessoas ao mesmo tempo e mostrando que isso é fácil de fazer. E mostrando que no produto usado, não necessariamente ele é velho, ele é feio, ele é fedorento, ele pode ser muito legal, ele pode estar novo. Pode ser exatamente a mesma experiência que você tem na loja. Sim. E é isso que eu, que é um dos propósitos da gringa, que eu falo, a pessoa tem que comprar aquilo como se ela, chegar na casa dela como um presente. Como se ela estivesse se dando um presente. E não perder nada pra loja, né? Pro mercado primário. Bem-vindo, esse baby está aqui, dando essa entrevista pra gente, olha. Obrigada. Obrigada, tá? Foi ótimo, adorei. Boa sorte, boa hora. Obrigada. E olha, arrasa, a gringa, como eu já falei, eu amo esse nome, né? Porque a gringa tem toda uma coisa afetiva pra mim, canina. Muito bom. Bom, obrigada. Um beijo de casa, beijo pra todo mundo. E você aí, estamos aqui semana que vem com mais um papo bem gostoso aqui na mina pra você, tá? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.